Nesse momento, tramita em caráter de urgência uma PL que fala a respeito da modificação de impostos e as criptomoedas acabam sendo afetadas aí nesse bolo. Eu já te adianto que caso isso vá pra frente, a situação pra quem trabalha com criptomoedas aqui nas terras tupiniquins não vai ser muito boa, mas gente, antes de tudo, precisa entender exatamente como isso funciona. Então, bora lá! Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e já se inscreva no canal e ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente. A PL 4173 barra 2023 é algo extremamente preocupante para quem trabalha com o nicho de Bitcoin e criptomoedas, pra quem investe e hoje eu vou compartilhar algumas informações publicadas pela Ana Paula Rabelo do Declarando Bitcoin a respeito desse assunto. Lembrando que os links referentes ao trabalho dela, as redes sociais dela, estarão aqui na descrição. Então, pra gente começar, por que cargas d'água, essa PL é algo negativo para quem investe em criptoativos? Porque ele, de fato, ele aumenta o imposto para você que investe, que aplica, que troca, que aposta, que guarda, como você quiser chamar com criptomoedas. Esse PL, ele transforma criptoativos no modo de aplicações financeiras no exterior. Então, isso quer dizer que aqueles ativos que tu tem lá em empresas como a Binance, Kucoin, etc., lá no exterior, passariam a ser considerados aqui no Brasil como aplicações financeiras. Ele também traz erroneamente conceitos de carteiras digitais. Ele menciona que carteiras digitais também seriam aplicações no estrangeiro, o que também está redondamente enganado e significa um retrocesso muito grande para nós a nível de conceitos, ok? Mas até o momento, isso é apenas um erro conceitual. Mas agora vamos ver quais são as consequências de considerar trabalhar com corretoras como Kucoin, Binance, Bybit e utilizar carteiras de criptomoedas como Metamask, Trezor, Ledger. Quais são as consequências de considerar isso daí como um investimento internacional? Agora que vem a paulada. Ele aumenta alíquotas. Então, nós aqui que temos hoje uma alíquota de 15% até 5 milhões de lucro e teríamos uma isenção de alienações até R$ 35 mil no mês, passaríamos a partir de R$ 6 mil já, aí R$ 6 mil de lucro não termos mais a isenção. Esse seria um limite anual, não mais mensal. Não seria sobre as alienações, seria sobre o lucro e a partir daí já teria imposto. Chegando, inclusive, a máxima de que R$ 50 mil de lucro já pagaria um imposto de 22,5%. O que também nos afeta e muito. Mas, o que muda de fato no PL? A mudança do PL é, são as alíquotas, ok? As alíquotas realmente são maiores. Então, para nós, em criptoativos, teríamos sim aí uma mudança de alíquota basicamente dos 15% para os 22,5%, dependendo do valor, tá? Muda na questão da isenção. Não sairíamos daquela isenção de R$ 35 mil nas alienações, quando criptoativos no exterior não teríamos mais essa isenção, porque essa isenção passaria a ser de R$ 6 mil e anual, ou seja, a apuração deveria ser anual nos criptoativos no estrangeiro. Então, passaríamos a ter a apuração como bens aqui mensal, nacional e no estrangeiro anual. Então, seria, de certa forma, um pouco assustador para aquelas pessoas que elas mesmas controlam os seus criptoativos, tá? Depois, o que mais que temos? Temos aí a questão dos prejuízos. Hoje, nós não temos, em hipótese nenhuma, em criptoativos, compensação de prejuízo. O que teríamos, considerando como aplicações financeiras no exterior, a figura da compensação de prejuízos quando operações de mesma natureza. Ou seja, aplicações financeiras no exterior, criptoativos na Binance, tu poderia compensar com operações negativas na própria Binance, digamos assim. Então, isso é uma coisa que nós não temos hoje e que teríamos com o PL. Esse PL, que é um PL de urgência, ele tem, portanto, 45 dias para ser aprovado ou não. Nesses 45 dias, rezemos, oremos para que os nossos nobres deputados tenham bom senso e modifiquem nele o que há de ser modificado. Uma das coisas a serem modificadas é justamente a questão de carteiras digitais, porque ficou uma coisa sem pé nem cabeça. Então, se esse projeto passar efetivamente e se, de fato, corrigidas algumas coisas nele, e teríamos ele valendo a partir de janeiro de 2024, quando que a gente saberá disso? Saberá disso 45 dias após. Então, até o início de outubro, no máximo, nós saberíamos disso. Teríamos aí um período de até o dezembro para organizar melhor as coisas, ok? Então, o plano B, que as pessoas estão me perguntando, qual seria o plano B? Primeiro, temos que saber o que vai ser aprovado. E sabendo o que será aprovado, saberemos que entrará em vigor em janeiro, entrará em vigor em janeiro. Teremos aí cerca de dois a três meses para tomarmos medidas de planejamento com relação a isso, ok? Então, resumindo, aumento de imposto. Se você utiliza alguma corretora internacional, como a Coinbase, a Kraken, Bybit, Kulcoin, OKEx e por aí vai, vai ser considerado como investimento no exterior. Ah, mas e se minhas criptomoedas estão em uma carteira? Eu uso a carteira Êxodo, eu uso a MetaMask, eu uso a Trezor, enfim. É uma carteira de criptomoedas? Não importa qual seja o tipo. Vai ser considerado como investimento no exterior. Olha só que maravilhoso, né? E com isso, o nosso imposto vai aumentar. O que antes era para quem tinha um valor acima de 5 milhões, agora vai ser para todo mundo, mais ou menos isso. E esse projeto de lei, eu também vou deixar aqui na descrição, vão estar as redes sociais da Ana. E também aqui as informações sobre essa lei. Então está aqui, PL 4173. Aqui tem as informações de tramitação, o caráter de urgência. Aqui está sobre esta a pauta a partir de 14 do 10. Então, começo de outubro, a gente já vai saber exatamente como que essa história vai seguir. Se você quiser, pode clicar aqui e ver o teor da lei por completo. Você pode dar uma lida para entender exatamente como isso funciona. E aqui na parte direita, se você desejar, você pode até votar para que a Câmara dos Deputados tenha aí uma ideia a respeito de como a população se sente em relação a isso. Você pode colocar que você concorda totalmente, em parte, está indeciso, discorda na maior parte, ou discorda totalmente. Mas é claro que o fato de você votar aqui a respeito desse assunto não significa que, mesmo tendo maior parte das pessoas falando que não quer isso daí, que eles vão desistir dessa ideia. Ainda assim, pode ser que aconteça. E assim que a gente tiver mais informações a respeito disso, eu vou trazer aqui para vocês e a Ana também não esqueçam de conferir o canal dela e as redes sociais aqui na descrição. Muito obrigado e até mais.